é só mais um pergolado fazendo aqui ó telhado de vidro e aí e aí e aí e aí e aí Olha só, fazendo um pergolato aqui, 6,10 por 3,30, colocando os vidros aqui. Eu estou colocando aqui as réguas também, travando ele aqui, só vim dando acabamento aqui, película de segurança, tudo certinho, top né, 3 metros de altura, os caboclo lá embaixo, olha só, pessoal, vou antes e depois eu vou pegar o pergolato aqui, colocando. E aí 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 segue nós aí pessoal aqui a régua na régua você coloca uma borracha por baixo aqui tá vendo e aqui você parafuso ele por cima então se parafuso na madeira então aqui a régua ela tem uma borracha aqui essa borracha aqui você trava aqui no vidro tá vendo a borracha que você pressiona o vidro colocar o parafuso em cima o processo é isso aqui coloquei coloquei aqui agora vou parafuso aqui daqui a pouco está pronto E aí Obrigado. E aí pessoal, mais um pergolato aí na fazenda aqui, aí no Caraguá aí ó, terminamos o pergolato aqui, se inscreve lá no canal, não esquece de deixar seu like aí, acompanha nós aí. Ó a praia lá pessoal, Caraguá tá tuba, mais um.